O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de como fazer hambúrguer. E o Culinária em Casa de hoje vai oferecer a receita destes hambúrgueres para minha amiga Vânia Hernandes. Vânia, você foi a primeira a se inscrever no meu canal, a acreditar no Culinária em Casa, você curte, compartilha e comenta até hoje todos os vídeos. Eu quero te agradecer de coração, o Culinária em Casa está comemorando 3 milhões de visualizações e eu quero deixar aqui minha gratidão e o meu beijo muito especial para você, viu? E você é minha parceira, eu quero te agradecer mesmo, do fundo do meu coração. Todas vocês são, aliás eu quero agradecer a todas, porque todas são, mas você foi a primeira. Então eu devo esse beijo a você, esse abraço e essa gratidão. Mil beijos para você, Vânia! E para você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, que tem muitas receitas boas para você curtir e compartilhar com seus amigos, tá? Não se esquece de deixar o joinha para mim. Vamos à receita! E para a receita do nosso hambúrguer de hoje, nós vamos precisar de 800 gramas de carne moída, uma colher de sobremesa, dessas daqui ó, de pó de caldo de galinha ou de caldo de carne. Se vocês não tiver esse caldo em pó, você pode dissolver um tabletinho de caldo de galinha ou de carne em uma xícara de café de água quente, tá bom? Aí você vai colocar na sua carne. Aí eu tenho aqui também uma cebola grande, triturada no liquidificador. Vamos precisar de uma combuquinha assim, para a gente preparar o nosso hambúrguer. E uma tábua. Vamos ao preparo? É muito simples, olha. Nós vamos misturar na carne esse caldo, ou o tablete, se você tiver em casa. Você pode substituir também essa cebola pelo creme de cebola. Eu vou colocar a cebola mesmo. Eu bati a cebola, eu triturei ela no liquidificador, porque tem muita gente que não gosta de morder a cebola. Então assim você não vai sentir os pedaços dela. Agora a gente vai mexer bastante, para ficar bem temperado o nosso hambúrguer. Então, vou fazer um hambúrguer grande. Esta porção de carne de 800 gramas, ou rende 8 hambúrgueres de 100 gramas, ou rende 16 hambúrgueres de 50 gramas. Aí você vai ver o tamanho do hambúrguer que você vai fazer, tá bom? Já está bem misturadinho, agora a gente vai preparar a nossa... Agora que a carne já está temperada, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai juntar ela para fazer o hambúrguer. A gente vai colocar duas colheres bem cheias aqui na combuquinha. E a gente vai juntar ela aqui na mão, e vai voltar ela para a combuquinha, ó. Bater. Tá vendo? Olha, ela fica bem juntinha. A combuca serve apenas para juntar a carne, para você fazer o seu hambúrguer. Eu vou fazer também numa vasilha um pouco maior. Aqui já está junto, agora a gente só vai... Já juntamos a carne, agora nós só vamos modelar o nosso hambúrguer. Ah, Lu! Mas eu não tenho a combuquinha. Não tem a combuquinha? Não tem problema. Eu vou ensinar para você a fazer numa bacinha também. Olha que bonito que fizemos. Fizemos um na combuquinha, agora nós vamos fazer um na bacinha. Vamos lá. Colocou uma quantidade suficiente para fazer um hambúrguer. Eu gosto do hambúrguer mais grosso, um pouquinho mais grosso. Se você gostar daquele bem fininho, você coloca um pouco menos. Então, a mesma coisa. Pega e joga aqui dentro para juntar. Fica um hambúrguer muito saboroso, muito saudável. E você sabe exatamente o que está comendo. E esse processo aqui que eu estou fazendo de juntar a carne desta forma, na hora de você fritar ele, ele não vai abrir. A carne não vai desmanchar. Eu vou mostrar, vou fritar para a gente ver. Olha. Sempre virando. Dar umas seis batidinhas assim é o suficiente. Agora eu vou modelar esse aqui para vocês verem. Vou dar para o outro lado. Se você tiver o aro, você coloca no aro e fica mais fácil. Se você não tiver, você vai modelando na mão. Que também não é difícil, né, gente? Olha. Rapidinho você consegue preparar o seu hambúrguer. Você faz o tamanho do pão que você vai servir. É só você ir batendo. Esse hambúrguer aqui, você pode colocar ele no papel filme e congelar. Estou modelando o nosso terceiro hambúrguer. E eu vou fritar para a gente ver como é que é. Estão prontinhos os nossos hambúrgueres. Agora nós vamos fritar. Eu quero mostrar para vocês que eles não abrem. Vamos lá. Eu vou fritar o meu hambúrguer sem congelar, tá bom? Mas se vocês acharem melhor congelar, você pode congelar ele por mais ou menos uma meia horinha antes de fritar, porque ele vai ficar mais firme. Coloquei um fio de azeite, mas também não precisa que a sua frigideira for antiaderente, porque a carne já solta um pouquinho de gordura. Vamos deixar dourar de um lado e depois a gente vir. Como a minha panela já está bem quente, eu vou deixar no fogo baixo. Vou virar com o hambúrguer. Já está bem fritinho o nosso hambúrguer, os dois lados. Agora nós vamos retirar e vamos colocar outro. Agora nós estamos terminando de fritar o nosso último hambúrguer e eu vou cortar para vocês verem que ele ficou bem assadinho por dentro e que eles ficaram todos inteirinhos e não abriram. Estão prontos os nossos hambúrgueres e eu fritei para vocês verem como ficou e agora eu vou cortar. Cortar esse aqui. Super assadinho por dentro. Olha. Não abriu. Muito saboroso. Vale muito a pena fazer, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. A criançada também vai gostar. Façam que vocês não vão se arrepender. Já garante o lanchinho do final de semana. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. O Senhor já ouviu as minhas súplicas. O Senhor aceitará a minha oração. Salmos 6, 9. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos. Muito obrigada. E até o próximo.